olá pessoal bom dia mais um vídeo hoje aqui no canal eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz a farinha aqui na casa farinha você que está vendo o vídeo aí não se esquece da seu like se inscreve no canal ativa o sininho compartilhe esse vídeo com seus amigos olha aí pessoal aqui é a mandioca já está lavada aqui fazer a farinha ela é lavada dá uma farinha de melhor qualidade porque quando a mandioca é raspada ainda fica alguma impureza na mandioca é por isso que a gente faz esse sistema aqui de lavar a mandioca mostrar pra vocês aqui a qualidade da água que fica quando a mandioca é lavada a gente fica alguns resíduos de casca de mandioca fica também alguma coisa como areia por exemplo a gente fica com muita coisa na mandioca ainda a gente fica com muita coisa na mandioca ainda então pra você ver aqui se a pessoa não fizer esse sistema aqui não lavar tudo isso aqui alguma sujeira vai ficar na farinha né é por isso que a gente faz essa lavagem para ela ficar melhor para dar uma farinha de melhor qualidade nós temos aqui já a linha prontinha para fazer a farinha ou seja pra secar né o forno aqui já tá com lenha já tá com fogo já o forno aqui já mexendo a farinha no começo né aqui já é água para tirar a goma de mandioca o porvilho e aqui já é massa enxuda já para fazer a outra farinha você vê que ela fica bem branquinha aí vai dar uma farinha de boa qualidade você que tá vendo o vídeo aí não se esquece dá seu like se inscreve no canal e ativa o sininho e aí um forte abraço aí pra todos vocês e tchau tchau, até outro vídeo Tchau, tchau